BR-101 chegando a Lagoinhas A 3, 2, 4 aqui até Até aqui a Lagoinhas Só um pedacinho, só duplicado Tá liberado, tem um pedaço que tava liberado Mas caiu uma barreira, eles tão limpando Aí a maior parte do percurso aqui O trevo da BR-324 Até aqui em Lagoinhas é de pista simples Lagoinhas é de pista simples E aí E aí E aí Lagoinhas Lagoinhas Até R-60 Então é isso aí da BR-324 Até aqui em Lagoinhas E aí Tinha um trecho de duplicado que tá liberado Tinha um outro que tava liberado Mas caiu uma barreira E eles tão Removendo, lá Tão limpando É maior Pode-se dizer todo o percurso Então De Alagoinhas Até a BR-324 É de pista simples Malduta Dica Tinha um trecho de percurso Atenção Lagoinha 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 Atenção, roubada A 750 metros chegará 31 graus Rondados de casa vão atrasar aqui, 1418 188 Muito né? Finalizamos a mais 500 metros Vamos para Aracaju Acho que uns 200 km Estou registrando a passagem por Laguinhas A gente abre outro vídeo